E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, a Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E dessa vez vamos falar sobre um tema que está afligindo grande parte da população brasileira. Estou com uma estatística aqui que foi divulgada em agosto, mostrando que 72,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o recorde histórico desde que esse levantamento começou a ser feito em 2010. Então a estatística, se eu não me engano, é do próprio Banco Central. Já era ruim, está pior agora. E para falar sobre essa questão de endividamento, eu chamei duas pessoas aqui que já estiveram em apuros e conseguiram superar as dívidas para compartilhar um pouco da sua história e também daquele to-do para que você possa sair desse ciclo de endividamento que é extremamente nocivo para as pessoas. Então estou aqui com Patrícia Lages, jornalista e especialista em finanças, apresentadora do JR Dinheiro no Jornal da Record, criadora do canal no YouTube com mais de 650 mil inscritos, autora de cinco best-sells sobre finanças pessoais e empreendedorismo, incluindo Bolsa Blindada e Virada Financeira. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, Malu. E vamos falar de dívida, né, para o povo desafogar um pouquinho. Por favor. Tem um vídeo que a gente gravou lá atrás, tem alguns anos já, foi quando eu conheci a Patrícia. Se eu não me engano, foi em 2017 ainda, ou 2018, comecei em 2018. Foi. E a Patrícia, ela contava a história de como... Quanto que era de dívida? Eu cheguei a ter 150 mil dólares de dívida. Que gostoso isso, né? Maravilhoso, gente. 150 mil dólares de dívida. E ela fala que começou a vender drogas online, que eu não me engano a vida dela. Então fiquem ligados aqui, a história é muito boa. E estamos também com o Thiago Brunet, instrutor de inteligência emocional, criador e CVO do Instituto Destin. O que é CVO, cara? Eu te perguntei antes, mas eu quero que as pessoas saibam. Chief Vision Office. Olha que bacana, né? É o cara que é o visionário da empresa. Ele tem a visão, mas ele não quer botar a mão na operação, no marketing ou na parte executiva. Então ele contrata um CEO. É aquele que fica ponta no dedo. É o Malu, é o Vision Officer aqui. Ele tem a visão, mas ele prefere que alguém execute aquela visão. Então ele contrata o CMO, o CEO. Todas as decisões saem dele em termos de visão da empresa. E ele alinha, ele funciona como um presidente de conselho. Porque ele alinha, fala assim, cara, eu te contratei para isso. E você está dando até um resultado numérico, mas está muito fora da visão que a gente estabeleceu para a empresa. Ele é aquele cara que vai alinhando cada área, não deixando ninguém sair da visão da empresa. O que hoje, nos dias de hoje, é fundamental. Bacana. Malu, se identificou. Arianos são ótimos em fazer isso. Continuando com o currículo aqui do Brunet. Também é mentor do Clube de Inteligência, que conta com mais de 20 mil alunos. Escritor de vários best-sellers, como Especialista em Pessoas, Descubra o Seu Destino. E, e acho que esse título aqui é bem interessante para o episódio de hoje, Dinheiro é Emocional. Brunet, muito obrigado pela presença. Uma honra estar aqui. Obrigado, Bruno, Malu, pelo convite. Uma honra estar aqui também com a Patrícia, com todo mundo. E vamos ajudar o povo aí, que está todo mundo precisando. Pois é, muita gente precisando. Falando um pouco mais das estatísticas que eu separei aqui, além desse endividamento de mais de 70% das famílias, a gente já tem 25,6% das famílias inadimplentes, ou seja, já tem dívidas e não conseguem pagar. E esse pessoal endividado, 83% tem dívidas no cartão de crédito. Jesus, chega da cala frio. Exatamente. É o mais alto. Mas, para começar, eu queria que você dividisse um pouco da história de vocês nessa questão das dívidas. Por exemplo, no seu caso, Bruno, como é que foi isso, cara? Você já teve quebrado durante um tempo, né? Já, muito quebrado. Quebrado não, muito. Muito quebrado. Quebrado é eufemismo. É que quando a gente quebra, a gente capricha, né? É, capricha. Já que vamos quebrar, vamos quebrar direito, né? Vamos fazer a história. É o CVO, né? Vamos quebrar. Mas vamos quebrar de bonito. Eu venho de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe é professora. E eu venho de uma família que lutou muito para a gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais, assim, especial, McDonald's, no dia 1, que era o dia que cairia o salário do meu pai. Todos os outros 30, 29 dias era a briga, assim, arroz e feijão que tinha. Todo mundo da escola tinha, porque meu pai trabalhava muito para botar a gente em boas escolas, mas todo mundo ia de Nike e a gente ia de Quixute, entendeu? Éramos três irmãos, somos três irmãos. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era... Ah, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, ah, tô mal, vou ali pedir dinheiro para os outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei para a rua a trabalhar, já adolescente para jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula, porque a aula de violão era 280, eu ganhava 450. Como é que eu vou fazer isso? Qual que era o ano disso, você lembra, mais ou menos? Isso foi mais ou menos no ano 97. 97? Por aí. Mas eu já estava ganhando meus 450 reais, eu fui trabalhar num estúdio de gravação. Uma coisa boa, Bruno, é que eu sempre... Eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, ah, eu queria trabalhar para vocês de graça, eu tinha 15 anos. Eu queria ficar enrolando cabo aí, mas o que eu queria? Ficar aprendendo. Trabalho infantil, não remunerado. Não remunerado, né? Ótimo. E eu queria aprender como é que se faz e tal. Então, eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando o cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já estava gravando CDs. Você foi pago em conhecimento desse período. Exatamente. Quanto é que custou isso? Eu já estava gravando CDs e fazendo dinheiro. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Ela repetia o comportamento dos seus pais. Repetia o comportamento, assim, absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha... Eu lembro um dia que eu ganhei 5 mil reais. Foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção musical que a gente fez. Aí eu liguei para todos os meus amigos. Vamos sair para comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem para comer no outro dia. Aí tu ganha um dinheiro que quer pagar para todo mundo, né? E hoje em dia, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? O cara te convida e no final ele fala, deu 100 reais para cada um. Eu falo, pô, não é possível, mano. O cara é bilionário. 100 reais para cada um. E o pobre chega, vou pagar para todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então, eu comecei a ter dificuldades maiores. Até que... Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar para ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar para os outros. Porque quando eu conheci a Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música. Só que a vida de música era muito instável. Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí, com 19 para 20 anos, eu percebi o seguinte. Cara, eu não vou ser o melhor músico. Tinha muita gente melhor do que eu. Eu não vou ser o melhor técnico de gravação. Não dá. Mesmo que eu estude nas melhores, não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan, como técnico de gravação ali no estúdio. E aí, cara, estavam lá os maiores. Pô, eram os maiores do Brasil. O Arthur Maia no baixo. Uns caras, assim, muito famosos. Qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando, assim, de Fiat Uno toda arrebentada. Os caras brigando para dividir uma pizza. Cara, 20 reais, 5 de cada um, senão não dá. E aí, eu falei assim, cara... E eram os maiores. Eu não vou ser o maior. E se for, esse é o meu tempo. Eu não vou ganhar muito dinheiro. Até aí que eu vou. Ali eu decidi. Eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir para ser grande. Eu quero ser grande. Eu sempre pensei. Essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. Eu quero ser, eu vou ser. Eu digo que clichê é clichê por um motivo. Porque funciona. É porque funciona, exatamente. A verdade é cristalizada pela ação do tempo. E eu fui para vendas. Meu pai me chamou para trabalhar, na época, com um empréstimo. Aquele negócio de empréstimo de banco do BMG, não sei o quê, para militares. Porque ele era militar. Ele começou a fazer uma renda extra com isso. Ele falou, tchau, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando para o escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim. Era meio... Ele estava na reserva já, nessa época? Ele estava, não. Ele saía do quartel e ia para lá. Durante o dia ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, porque eu não estava casado ainda. Ela cuidava do escritório e meu pai chegava depois do quartel, umas quatro e meia da tarde, porque o quartel era bem próximo ao escritório. E a gente ficava lá até a noite fazendo os contratos e tal. Só que era muito desgastante para mim. Eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o quê. Encontrava um monte de amigos e falava assim, caramba, o Tiago está panfletando ali. Fala, pô, fletador! E aí eu falei, pô, isso não é para mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens e, cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara já me chamou para trabalhar. Ele falou, cara, vem trabalhar. Eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão. Não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí quando eu falei, liguei para a Janine e falei, vamos casar. Estou rico, estava ganhando 3 mil reais. Estou rico! Vamos casar! Você tem que arrumar uma coisa para gastar. Escolhe onde você quer morar. Manda aquele meme da Carina Ferraz aqui. Rica! Eu sou rica! Aí ele falou, vamos casar? Vamos. Aí começamos a organizar tudo para casar. Mas para entender, nessa fase você estava endividado ou não? Não, calma. Está chegando, está chegando. Não, sempre tive endividado. Está chegando. Está chegando. Só o normal. Você se endividava todo mês. Nessa época eu era aquele endividado apertado. Tipo assim, de dever pouco. Caramba, comprei o tênis de um amigo aqui. Estou faltando aquelas 100 reais. Isso me lembra a família do Bruno. A família do Bruno é muito assim. Sempre foi assim também. É, eu sempre fui apertado. Nunca assim, tinha um dinheiro sobrando. Sempre apertado. Para mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso. Porque o problema é o seguinte. A gente tinha uma vida de classe média baixa. Mas porque meu pai era comandante dos Fusilheiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Então todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chavetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixote. Então o grau comparativo foi muito destruidor para as nossas emoções. Então eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal. Por causa da comparação. Porque recentemente eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho. E todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela e só você tem uma. Então quando não tem comparação, a felicidade é possível. Alguns pontos. Meu pai também já foi para Angola, só que ele foi lá atrás. Ele foi fazer missão de paz em Angola no meio da década de 90. E naquela época, Angola tinha duas minas terrestres, duas armadilhas explosivas para cada pessoa. Então se você visse uma pessoa sem uma perna, porque pisou numa mina terrestre, ainda tinha uma chance estatística de pisar em outra. Então era terrível a situação do país. Mas sobre esse ponto de Angola, é só para pontuar que hoje está muito melhor, com certeza, né? Teve missão de paz da ONU lá. Não, mas era pobre, tá? Era pobre. Só que as pessoas estavam felizes. Porque não tinha tanta diferença. Então, você é pobre, você é pobre, pobre é relativo. Porque na cabeça deles, eu não estou vendo ninguém de carrão, não estou vendo ninguém com uma casa melhor do que a minha e estou comendo, eu sou rico. Não tem comparação. Não tem comparação. Ele não sabe o que é rico e o que é pobre. Como é que o Paulo Coenca fala? Comparação é a métrica da infelicidade. Caio também já veio aqui e falou a mesma coisa. Mas tem um ponto sobre isso que eu já vi, que é a questão que em Harvard hoje, eles levam em conta a questão da comparação. E tem uma política lá que eles chamam de o último quarto feliz. Porque eles viram o seguinte, que o cara que entrava nessas universidades da Ivy League americana, Harvard e Yale, era um cara muito acima da média. Só que ele convivia com pessoas muito acima da média também. E o que acontecia é que o cara que se formava lá atrás na turma em Harvard, ele publicava menos artigos depois de formado, ele tinha uma menor remuneração, comparado ao cara que era o primeiro de uma universidade mais ou menos. Porque o cara que era o primeiro da mais ou menos se comparava com os outros e ele ficava super confiante. Isso aí. O cara que era o último de Harvard, se comparava com os outros de Harvard, ele ficava muito pouco confiante porque durante anos ele era sempre o pior da sala. Então por conta disso ele não ia bem na carreira. Sendo que se ele fosse entrar em uma outra universidade, ele poderia ser o primeiro da outra. Justamente por isso. Essa comparação que existe entre as pessoas. Aí lá hoje o que eles fazem? Eles separam o último quarto de vagas pro cara que é atleta. Porque esse cara ele sabe que se não for tão bem na parte acadêmica, ele tem muita confiança na parte de desempenho esportivo. Então ele não é afetado por isso. Eu já não esperava entrar lá, né? Então ele já estabilizou. Não, até espero. Mas ele não vai se comparar naquilo. Ele sabe, bom, eu perco aqui, mas eu sou bom em outra área. Ele vai ser cobrado em outra coisa. Exatamente. Mas essa questão de comparação realmente é terrível. Eu fico pensando. Tô muito bem dentro do meu nicho, né? Mas se eu fosse ficar me comparando com o Tiago. Ah, mas o Tiago tem 5 milhões de seguidores. Eu, o pobre menino rico, tenho 1 milhão. Pelo amor de Deus, né? É. Você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. A comparação acaba sendo a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você tá destruindo cada sonho seu quando você começa a olhar pros outros que não tem nada a ver contigo, não tem o mesmo propósito, não teve o mesmo ponto de partida. E é o que leva muita gente a se endividar. Ah, com certeza. Porque ela quer dar aquele passo muito maior do que a perna dela, porque ela diz, como que eu vou ficar pra trás? Como assim, né? Então tem tudo a ver isso que você tá falando de comportamento, porque a pessoa não dá o passo conforme o tamanho do orçamento. Ela vai se comparar com os outros, ela vai achar que ela tá no lugar errado. Eu tinha que estar lá, sendo que eu estou aqui. Então vou dar um jeito de chegar onde eu tinha que estar. E voltando ao assunto da minha história, aí eu liguei pra Janine e falei, cara, vamos casar e tal, tô apaixonada e tal, vamos casar. Aí marcamos o casamento. Festão? Festão do nosso nível, né? De subúrbio e tal. Assim, eu acho que a gente gastou na festa toda 8 mil reais, que na época era uma fortuna pra gente e hoje a gente não consegue nem publicar as fotos de tamanho nível que foi. Mas hoje você gastaria 8 mil reais numa festa? Eu não casei, eu não tive festa. Qualquer festa. Não, eu... Temos que conversar com o Bruno sobre isso. Eu digo assim, 8 mil reais numa festa, gente, isso você tá falando lá atrás. É, é até complicado fazer a conta porque 8 mil lá atrás era um dinheiro muito diferente de hoje, né? Eu gastaria. Caso da inflação. Você gastaria 8 mil numa festa? Ah, eu não gastaria não. Sabe como é que foi o... Eu gastaria mais. Não, a gente gastaria. Facilmente. As festas hoje estão absurdas, tá? É. Não, tá demais. 8 mil reais hoje é o que o cara gasta na bebida, de bebida. O nosso casamento, a gente casou no cartório, aí depois a gente foi pro restaurante no Rio de Janeiro, que era o Fronteira. Lembro. Compramos o cupom do Peixe Urbano. Lá na Barra, lá na Barra. Exatamente. Esse aí, esse aí. Lá na Fronteira. Cupom do Peixe Urbano pra todo mundo, cada um pagava a sua bebida e uns amigos passaram nas mesas pedindo dinheiro ainda pro casamento. Foi sensacional. Gente, sensacional. Foi demais. Não é? Então é bom. Storytelling, a gente casou assim. Mas aí o que acontece, cara? Quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores tava ligando, ó, falta parcela de 500 reais. O cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800. Nessa pressão... Vocês tinham dinheiro pra casar ou não? Já assumiram dívida aí? Não, não. Tá maluco. Saiu fazendo dívida aí. Eu fui criado em igreja. Então a gente tem uma frase que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. Sai fazendo dívida. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara? É um jargão que realmente Deus proveu, mas debaixo de várias condicionais. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo. Vamos fazer. Só cortaram o fim da frase, né? Porque Deus proverá para si o sacrifício, que era o sacrifício de Abraão. Aí eles pegam um pedacinho e saem tudo. Mas Deus vai prover pra mim também. Minha mãe não é muito religiosa, mas tem essa cabeça mais ou menos. É, vai dar certo, vai dar certo. Vamos que vamos, vamos que vamos. E aí o que aconteceu? Dez dias antes que eu recebi uma ligação, eu fui trabalhar normalmente, não deixaram entrar na sala. Falei, ó, cara, toma aqui as tuas coisas e vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que o meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino tá na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente, eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006, a gente penou muito, a agência não tava dando muito certo, mas eu pagava as contas. Eu fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz, muito feliz com 50 reais no final de semana. Eu ligava pra gente, Janine, ó, tem 50 pro final de semana. A gente já sabia o que ia fazer. A gente ia comprar o pote de açaí de 700ml e deixar na geladeira o final de semana pra gente comer aos poucos. Alugava dois vídeos na locadora pra ver o final de semana. Na época não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava dois DVDs. Num sábado a gente pediu uma pizza de 26,50. Aliás, mandou um abraço pro seu Zé, que parcelou várias vezes a pizza pra gente. Me cobrava. Ô, seu Tiago, o cheque voltou de novo. Passava o cheque de 26 reais que voltava. Mas eu era muito feliz com 50 reais no final de semana. Mas tinha que gastar. Chegou na mão, tinha que gastar. Tinha que gastar. Então, assim, 2016 foi muito difícil. 2006, 2007, a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio. fazer viagens focadas em Israel. A gente começou a prosperar, prosperar. 2008, a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009, a gente explodiu. Boom, viramos a terceira maior empresa do país no segmento. 2009, 2010, 2011, a gente ficou na liderança. Tudo dando certo. Dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice. Eu vou chegar aí. Eu tava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão. Aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó pra todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro. Orgulho, vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava Tiago, acho que a nossa equipe de vento tá certo. Eu falei, você trabalhou aonde, pra falar assim? Você tem qual experiência? Então, eu não escutava ninguém. Achava que sabia as coisas. Não busquei consultoria, não busquei mentores. Mas tinha dinheiro. O dinheiro tava no caixa, eu tava achando que tá tudo bem. Deus tá comigo. Vamos embora. E aí, quando chegou de 2013 pra 2014, a gente já tava, assim, fazendo muitos grupos e muitos grupos famosos. Muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí, eu fui fazer uma viagem nova. Aí, eu comecei a gastar a Bel Prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Não perguntava quanto tem meu. Quanto tem na conta. Você tratava a PJ como se fosse... Meu Deus do céu. Eu quebrei basicamente, eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha. E principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim, pior coisa. Então... E é super comum. É muito comum. É o mais comum. Então, eu queria deixar a empresa pobre, portanto, que eu fosse rico. E hoje, a gente sabe que a visão é a empresa rica e você... Matou a vaca, né? Exatamente. E aí, eu fiz uma viagem... Eu viajava muito e tal. Fiz uma viagem pra Nova Arca Genina e recebi uma ligação de lá. Falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou. Tá de cabeça pra baixo. Falei, como assim? Tá tudo bem? Pra você foi do nada. Foi do nada. A gente já sabia que tava assim, difícil e tal. Mas a gente já tinha passado por outras dificuldades. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia pro outro. A gente recebeu muitos grupos, 80 e poucos grupos. 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou pra três e pouca, era dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas tava devendo 9. Nossa. Só que aí vai piorar. O que... Cara, vamos lá. A cifra. O que foi eu quebrar com gosto assim? Eu quebrei em 2 milhões e meio de dólares, né? Nossa. Eu tô me sentindo assim. Não foi nada, minha. Amadora, Patrícia. Ai, tô muito amadora, gente. 2 milhões e meio de dólares. Eu acho que eu paguei em 9 meses, vou explicar como. Quebrado. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro pra devolver. Nossa, mãe. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino que eu falo o seguinte. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Vai, você vai passar pelo que tem que passar, é plano divino. É uma conspiração divina a seu favor. Porque eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir. Os funcionários começaram a dar baixa. Tchau, tchau, tchau. Perceberam que tava quebrando. É, viram que é quebrando. Dívida é uma doença. Os amigos foram embora. Infecto contagiosa. A dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano, né? Um pai de família tem que odiar dívida. Senão ele vai trazer falta de energia emocional e espiritual pra dentro da sua casa e é terrível. A dívida financeira, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional. E pra quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então, eu me vim de um dia pro outro quebrado. Aí o que que eu fiz? Não tinha mentor. Não tinha pra quem pedir ajuda. Aí o que que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim. Todo mundo ligando. Processo. Tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído. Ninguém te ameaçando, pedindo dinheiro e não sei o que. Falando que vai não sei o que. E você ainda tendo que ir no processo, todo mundo te acusando de tudo. Cara, só não morri porque Deus não quis. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores? Eu tinha patrimônio. Eu queimei meu patrimônio de uma semana pra outra. Vendendo a 50, 60% do que valia pra pegar o dinheiro rápido. Então, eu tinha apartamento na Barra da Tijuca. Tinha meus carros, tinha terrenos. Peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome. Mas você vê como é a cabeça, né? Porque a dívida você já tinha. Pra que vender rápido? Pra que queimar logo? É a falta de mentoria. É a falta de convivência com pessoas que entendem. Tem até um ponto sobre isso, né? Outro dia me perguntaram sobre a situação do Brasil hoje. Porque lá atrás, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o Paulo Guedes falava não, a gente vai pagar muito da dívida pública. Vamos vender um trilhão em imóveis. Só que hoje o Brasil tem um problema de fluxo. Porque o Estado, ele gasta muito mais do que a recada. Aí você pega e vende estoque, você pode pagar a dívida. Mas no mês seguinte o problema continua. Porque você não foi na causa, você foi só na consequência. É o cartão de crédito. A dívida. Exatamente. O negócio continua lá. Seria a mesma coisa que dentro de uma família, por exemplo. Você gasta mais do que você ganha. E aí você fala, vou vender a prataria que a vovó deixou de herança. Aí você paga a dívida, mas no mês seguinte a dívida vai continuar. Porque a tua dinâmica é gastar mais do que ganha. Exatamente. Agora eu achei engraçado que você fez assim. O governo arrecada e gasta. O governo arrecada. É, o arrecada é assim, só que o gasta. Arrecada e gasta. É desse tamanho. Por isso que eu digo para as pessoas. Não importa o quanto entra de dinheiro. Você tem que prestar atenção no quanto sai. Bom, eu vou até aproveitar. Chegamos no fundo do poço. Porque eu queria que a Patrícia fosse para o fundo do poço também. Para depois a gente mostrar como é que foi a recuperação. Aqui é o fundo do poço. Aqui eu vou entrar em depressão. Aqui eu vou passar por ameaças. Aqui eu vou tomar decisões sérias na vida. Esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio. Eu fui morar numa casa assim, vergonhosa de aluguel. Vergonhosa mesmo. Uma entrada assim de uma comunidade. Na época eu só tinha dois filhos. Hoje eu tenho quatro. Só dois? Hoje eu tenho quatro. É relativo, né? Tudo é muito, né? Eu sou um cara abundante e próspero, né? Não vamos brincar com isso. Eu vou sair fazendo filho. E todo mundo me perguntou. Marca mesmo. Eu só tive essa. Só tenho essa. Então... Ah, mas fechou agora, né? Agora a gente fechou. Fechou. Fechou porque eu não tenho mais condições emocionais. Então, eu só tinha dois filhos na época. A gente passou por muita vergonha, muito humilhação. A gente foi muito caluniado. Muita gente inventava a história da gente. Ah, normal. O ataque emocional era muito forte. E as pessoas são muito criativas, gente. São. Vocês têm que ver como elas são criativas. São criativas, são criativas. Muita gente, muita gente que tentou me destruir no nível máximo. Pessoal, nível hard, assim, de destruição. Hoje, bate na minha escola e fala assim, rapaz, sempre acredito em você, cara. Tamo junto. É impressionante, cara. Isso parece coisa de filme. As pessoas ficaram dois anos tentando me destruir. Viram que eu já tava peso morto. Aí veio pra me destruir de vez. Acho que elas não percebem. Não, elas não... Acho que é isso. Não é nem que elas são falsas, não. É que elas não se dão conta do que fizeram. Não se dão conta na merda que fizeram. Não dão conta. Elas vão num... É um modus operandi ali que se repete. Porque, ó, você passou isso no Rio de Janeiro 15 anos atrás. Não, isso foi em 2014. 7 anos atrás. Ah, pouco. 7 anos atrás. Eu passei essa situação toda no ano 2000, 2001. Foi a mesma coisa. O teu também foi a ver com o negócio que você quebrou. Foi a ver com o negócio que eu quebrei. Eu sempre trabalhei com comunicação, né? Sempre trabalhei na TV. E aí teve um dia que eu cheguei à mesma conclusão que o Thiago. Eu falei assim, gente, trabalhar pros outros é muito ruim, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar. E eu sempre tive assim... A gente tava falando de clichê, né? Clichês existem por algum motivo. E tem um clichê que eu levei a vida toda, que foi muito positivo pra mim, que é aquilo que a mãe da gente fala, assim. Tipo, você não é todo mundo, sabe? Eu entendi aquilo. Eu não sou todo mundo. Então, na minha cabeça era assim, eu sou exceção. Então, eu ia trabalhar, o pessoal dizia assim, não, aqui ninguém chega mais cedo. Aqui ninguém fica até mais tarde. Eu dizia, mas eu sou a exceção. Eu vou chegar mais cedo? Eu não sei fazer nada, comecei a trabalhar com 18 anos, né? Na mesma condição do Thiago. Não tinha dinheiro pra... Não tinha nem dinheiro e nem tempo pra estudar. O que eu ganhava era ali pra ficar no zero a zero. Eu dizia, então, eu tenho que aprender. E aí, eu chegava mais cedo. Chegava três horas antes do meu horário. Eu entrava às dez, chegava às sete. E, às vezes, saia ali. Em vez de sair às sete da noite, eu saia às oito, saia às nove. Sempre tentando aprender alguma outra função ali, né? Dentro da emissora de televisão que eu trabalhava. E isso foram vários anos. Depois eu fui trabalhar fora. Mas sempre naquela. Alguém decide a minha vida. Alguém decide quanto eu vou ganhar. Alguém decide se eu vou trabalhar aqui, se eu vou trabalhar, se eu vou viajar, se eu não vou. Eu não tinha... A minha agenda não era minha. Era sempre assim, Patrícia, a semana que vem você tem que estar em Buenos Aires. Olha, mas na outra semana você não vai trabalhar aqui em Buenos Aires. Você vai voltar pra São Paulo. Então, eu ficava assim. Meu Deus, né? Onde eu vou? Esse negócio de ser dono do seu destino, cara, isso é uma riqueza. Isso que ela tá falando. Alguém tem que decidir por mim? Por quê? É fantástico. Depois a gente fala sobre isso. E aí, isso caiu na minha cabeça. Aí eu falei, não, eu sei fazer várias coisas. Eu quero trabalhar pra mim. E aí, eu cometi assim. Sabe todos os erros de empreendedor descabeçado? Eu cometi todos. Porque eu pensava assim. Ah, eu vou abrir o meu negócio. Então, eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Eu vou trabalhar o dia que eu quiser. Só com o que eu gosto. Só vou fazer o que eu gosto. Já começa agindo como se fosse fácil, né? Como se o dinheiro veste de grana. As pessoas vão trabalhar pra mim. Eu vou lá e vou pegar o dinheiro. E no meu negócio eu faço o que eu quiser, né? Então, você junta todas essas ideias que não sei da onde vieram, mas elas brotam na nossa cabeça, né? É porque a gente vê muitos casos das pessoas que deram certo. E aí, quando você... O caso dele tá famoso é porque deu super certo. É, mas sei lá quantas vezes deu errado antes de dar certo, né? Você tá contando sua história aqui. A Patrícia vai contar dela. Porque vocês passaram por isso, mas foram bem sucedidos no final. Se você não fosse bem sucedido no final, a gente não ia saber a tua história. Você tá devendo milhões. Até hoje. E ninguém ia conhecer, entendeu? Não, e se eu tivesse pago a dívida, mas sem ficar conhecido, também ninguém ia saber. Exatamente. Exatamente. É muito doloroso, assim, quando você vê que tudo aquilo que você acredita não é real, né? Porque apareceu um negócio, sabe aquela coisa assim, tipo, uau? Eram duas irmãs que tinham uma loja montada no Megapolo, né? Que é, pra quem é de São Paulo, era uma loja de atacado no Brás. É o polo ali do comércio atacadista. E eu sempre gostei de loja, sempre gostei de vender. E aí, né? Veio a informação de que, olha, tem duas irmãs que não estão se dando mais, estão com problema de família lá. E querem passar essa loja pra frente. Não é questão da loja, a loja vende, tá tudo bem, etc e tal. Eu conheci a loja, eu já tinha comprado naquela loja. Que também eu, quando era pra comprar, era no atacado, né, gente? Era um gastar o dinheiro. E aí, eu assumi aquele comércio e ela me falou, olha, eu te deixo tudo que tem aqui dentro e você me dá mil reais. Isso lá no ano 2000, né? Eu falei, gente, como assim, né? A loja era mil reais. Ela falou, você me dá mil reais, que vai ser 500 pra mim, 500 pra minha irmã. Que cada uma vai pra um lado e a gente precisa se desfazer dessa loja. Porque a gente não tá vindo mais trabalhar, tá começando a dar prejuízo e tal. E a gente quer, antes de quebrar, a gente quer passar isso pra frente. Falei, gente, tá pra mim, né? Sensacional. Dei lá os mil reais pra elas, a loja inteirinha. Me deram assim, todos os fornecedores. Você assumiu uma loja por mil reais, por falar das contas? É. Você gastou isso pra ter a loja? Sou. Não era bom demais pra ser verdade? Então, eu achei sensacional. Falei, gente, eu sou uma pessoa assim que, sei lá, acendeu uma luz na minha cabeça. Não sei o que aconteceu na minha vida. Mas eu achei sensacional, porque tinha tudo ali dentro. Tava todo mobiliário, a loja era muito bonita. Era uma loja grande, né? Relativamente grande. Num shopping. E ela me deu todos os clientes. Ela falou, isso aqui é a minha carteira todinha de cliente. Que compra comigo quase toda semana, porque são lojistas. E tá aqui os meus fornecedores. Eu te apresento pra eles. Se você tiver algum problema, você me liga, eu falo. Digo que te conheço, não sei o que lá. E na época, assim, eu tinha um bom emprego. Eu tinha um bom carro. Eu tinha algum dinheiro. Eu não estava endividada. Eu nunca tinha vivido uma situação de endividamento. Nada. Nunca devi nada. Falei, maravilha. Eu cheguei lá, né? Meu CPF maravilhoso. Meu score maravilhoso. Eu conseguia comprar tudo. Então, tá. Quei mercadoria na loja, né? E como tinha que abrir às sete da manhã. Você tinha que chegar muito cedo. Eu não sou uma pessoa da manhã. Até hoje. Não sou a pessoa que cinco horas da manhã tá toda feliz. Eu tô acordando, assim. Eu tô acordando. O negócio tá... Então, eu dizia, ah, vocês abrem a loja, né? Eu tinha duas vendedoras e uma gerente. Eu dizia, vocês abrem a loja e depois eu vou. Pensa que isso aí deu certo. Ainda mais loja. Não dá. Não tem condição. Elas trabalhavam lá. Eu fiquei também com as empregadas e tal, né? Então, eu achei que tudo ia andar sozinho. E aí, no primeiro mês... Imagina isso. Primeiro mês, ano 2000, eu faturei 150 mil reais. Falei, gente... Eu tô milionária. Por que faz as contas aqui? Meio milhão de hoje. Era muito dinheiro. Bota novamente o meme da Karina Ferraz aqui. Minha colega de recorde. Domingo espetacular, gente. Aí, o que acontece? Eu falei... Pra você ter uma ideia, a casa onde eu morava... Eu morava de aluguel. A casa onde eu morava custava 80 mil reais. Foi duas vezes do imóvel. Eu falei, gente... Mas isso foi o faturamento. Isso foi o faturamento. Mas, pra mim, não tinha faturamento diferente de lucro. Pra mim, era dinheiro. Você viu esse número e pensou, tá feito. Falei, gente, tô rica. Pra quem não sabe a diferença, gente, faturamento é o dinheiro que entra. Mas você tem custos operacionais, tem despesa administrativa. Imposto. A diferença entre isso, impostos. Aí, no final, você tem um lucro. Muito empreendedor só vê o faturamento e fala, nossa... E acha que pode gastar. Mas sabe qual foi o problema? Quando você... E como é mercadoria, tem muito dinheiro que vai de você fazer compra, né? Então, tinha um problema muito sério que eu não tinha... Eu não entendi qual era a dinâmica do negócio. Então, por exemplo, quando você entra num shopping, dependendo do shopping, normalmente, eles te dão carência de várias coisas. Como a minha loja era do shopping, então eu pagava um aluguel para o shopping, eles me liberaram do aluguel por seis meses, do fundo de promoção por seis meses, do condomínio por seis meses. Isso era normal naquela época, até o lojista pegar ali um embalo, e depois do sétimo mês em diante, você começava a pagar. Só que, na letrinha pequena, dizia o seguinte, se eu, no sétimo mês, atrasasse, eu estava devendo os seis anteriores. Eita porra. Eu nunca li isso na minha vida. E ninguém nunca me explicou, óbvio. Estava escrito ali, enfim. E aí, o que acontece? Em vez de eu guardar o dinheiro, né? Para que eu pagasse depois todas essas despesas, que eu não estava tendo por isso, até que o meu lucro tinha sido grande. Toda a parte de despesa fixa estava reduzida? Primeiro estava zerada, né? E aí, depois é que eu ia começar a pagar. Mas assim, depois, para mim, estava longe, estava muito longe. Então, eu fiz tudo errado, eu saí gastando. E eu vendia a prazo, porque eu vendia para a lojista. O lojista vende no varejo a prazo. E eu não comprava com prazo tão grande quanto eu dava para o lojista. Porque eu só conseguia vender bem, tinha cliente que chegava lá e comprava metade da loja. Literalmente, metade da loja. Eu ficava feliz, falando, gente, tudo vazio, maravilhoso, estou rica. Só que eu dava prazo. Você comprava estoque quase que à vista, então, dispendia muito caixa para receber depois parcelado. Eu comprava, assim, para 90 dias, eu fazia 30, 60, 90, às vezes 120, e eu vendia até 180. Tinha um descasamento de fluxo. Eu tinha muito descasamento, porque quando eu comprava, às vezes, eu levava ali uns dois meses para vender. Porque era bem assim, às vezes você tinha ali um movimento ruim, às vezes tinha um cliente que comprava metade da loja. Então, meio que era esse o fluxo, né? Tanto que era segunda, terça e quarta. É, segunda, terça e quarta eram os dias que você vendia. Quinta e sexta você não vendia nada. Às vezes você não abria nem o caixa. Porque quinta e sexta o varejo esquenta, o lojista não está comprando. Ele vai comprar na segunda-feira de manhã e tal. E aí, eu não entendi nada, eu não pensava em nada, eu só via o faturamento. E comecei a gastar e etc. Você também não teve nenhuma ajuda, nenhum mentor, nada disso. Eu nem queria, na verdade. É um pouco do que o Tiago estava falando. Eu nem queria. Eu falava, gente, eu já descobri o caminho, eu vou perguntar o quê para quem? Está tudo ótimo na minha vida. O orgulhoso também, o orgulho. Só que eu não me via assim. Eu dizia, não, isso aqui é um retorno de tudo que eu fiz, de tudo que eu trabalhei para os outros, né? Eu sempre trabalhei muito bem. Eu nunca peguei nada de ninguém. Eu sempre tive essa cabeça assim, eu sou a exceção. Então, por exemplo, na televisão, minha primeira decepção foi que eu vi que as pessoas roubam. Eu não sabia, eu tinha visto isso em novela, em filme. Mas eu vi assim, o meu chefe metia mão na empresa, roubava muito dinheiro. Eu falava, gente, não estou acreditando que o cara rouba de verdade. E aí, começam as propostas. Para você ficar quieta e não falar o que o cara está fazendo, eles também te oferecem. Olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo. Olha, eu te mando um motorista te buscar, você vai almoçar todo dia em tal lugar, em tal lugar. E eu sempre pensei, eu sou a exceção. Todo mundo faz. Às vezes você via ali fulano de tal e falava, gente, ela ganha o mesmo que eu. Como é que ela tem aquele sapato? Como assim? E aí, eu fui entendendo de onde vinham as coisas, mas eu falei, eu sou a exceção. Eu não vou entrar nessa. Não vou. E aí, as pessoas tinham medo. Então, fui demitida a primeira vez por causa disso. Porque eu falei, eu falei, esse cara rouba. Eu tinha uma pilha de prova de que ele tinha roubado. E aí, em vez de eu ganhar um prêmio, porque eu tinha denunciado um ladrão, eu fui mandada embora, porque eu denunciei o ladrão para o ladrão morre. Entendeu? Eu não tinha essa noção. Então, eu pensava assim, não, tudo que eu estou passando agora é por causa das coisas boas que eu fiz lá atrás. Olha que cabeça de bagra, enfim. Mas eu... Achei que era uma recompensa pela sua boa conduta. Eu falei, então, é isso que está acontecendo. Mas eu estava tendo uma má conduta. O que me veio na cabeça é uma frase, se não me engano, do Bruce Lee. Onde ele fala que esperar que a vida te trate bem porque você é uma boa pessoa é igual esperar que um tigre não te devore porque você é vegano. É bem isso. É bem Bruce Lee mesmo, né? E aí você toma um soco de meia polegada e vai parar do outro lado, não sabe porquê. Mas foi isso que aconteceu. Assim, uma sucessão de erros, né? Não guardei dinheiro, achei que estava tudo ótimo. Comecei a me desentender com as minhas funcionárias, porque às vezes elas me alertavam, elas falavam, Patrícia, você não pode vender metade da loja para um cliente que veio do nada. Você não sabe quem é se a pessoa não te paga. E a pessoa não pagava. Então, eu comecei a tomar calote, né? Eu tinha esquecido que as pessoas roubam, tinha esquecido que as pessoas podem fazer esse tipo de coisa. E aí eu comecei a tomar calote, comecei a dar calote. E começou a desencadear toda essa situação. Quando chegou no sétimo mês, eu estava muito endividada. Eu não tinha a menor ideia de que eu estava endividada. Sendo que foi uma coisa que eu fui plantando ao longo do tempo. Que ano que era isso? 2000, 2001. Eu abri em 2000, fechei em 2001. E por que em dólar a dívida? Por que vocês tinham essa visão gourmet de se endividar em dólar? No meu caso, era turismo. No teu caso, era turismo. Eu estava em dólar o fornecedor lá fora. Que tinha que ser em dólar. No meu caso, naquela época, você costumava dolarizar as dívidas para poder ter um índice, um indicador, né? Para você não perder dinheiro. Tinha muitos índices, né? Era um pouco... A gente estava vindo daquela época do overnight, que você dormia pobre e acordava rico, entre aspas, né? Então, era tanto índice, tanta coisa, que as pessoas falavam, olha, você me deve 5 mil reais? Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso em 5 mil dólares e você me paga quando você puder. É, até 99 era um para um ainda. Era um para um ainda. Uma paridade. Exatamente. E antes disso, nós tivemos mais... O real mais valorizado que o dólar. Quando eu estava no Exército, no final da minha carreira, o pessoal adorava ir para o Haiti. Era missão de paz, era muito mais trabalho, mas além do salário normal aqui do Exército, também tinha um salário em dólares. E o dólar estava, mais ou menos, em 2017, uns 3 reais. O pessoal ia e falava, tô rico, mesma coisa. Carolina Ferraz aqui na tela. Quando meu pai foi para Angola, se não me engano, em 96, um real estava mais valorizado do que o dólar. Não valia nada. Então, com o dólar, você comprava, na época, uns 98 centavos de real. Foi, em 96, exatamente, foi a primeira vez que eu fui para fora. Gente, eu me senti a milionária. Porque eu fui para a Grécia me sentindo a milionária. Eu fui para Israel a primeira vez me sentindo a milionária, porque era, acho que, 1,30 o real em relação ao dólar, né? E nessa época, 2000, 2001, a gente fazia isso. A gente dolarizava a dívida para você ter um ponto de partida. Porque senão, a tua dívida... Entendi. Cada dia você devia um valor. Já estou vendo uma coisa que aconteceu de ruim. Você falou que foi 2001. Em 2002, teve o ano da eleição do Lula. O dólar disparou. Então, mas antes disso, eu já tinha me livrado. Porque o que aconteceu? Em 2001, eu digo que o Osama Bin Laden invadiu o meu comércio. Porque o que aconteceu? Os meus melhores clientes vinham de fora do Brasil. Eu tinha uma cliente paraguaia, que vinha e gastava muito. E ela trazia dólar, ela trazia dinheiro. Então, ela já me encomendava um monte de coisa. Olha, eu estou indo para São Paulo, eu quero isso, eu quero aquilo. E fazia a compra para a Paraguaia. Ganhava muito dinheiro com ela, né? Tinha um cliente que vinha do Equador, que também trazia dólar. Eu me lembro aquele cliente. Primeira vez que ele entrou na loja, eu falei, gente, quem é esse cara cafona com essa pochete horrível? Já no ano 2000, pochete não era fashion. Já era, já tinha fé de moda. E eu, gente, o que é aquilo? Aí a minha vendedora falou assim, cala a boca, que aquilo tem dinheiro, ele traz dinheiro dentro da porta. Ai, gente, pochete maravilhosa, eu achei sensacional. E realmente, ele trazia assim, ele tinha um cinto enorme, que era dólar para tudo quanto é lado. Que loucura. E ele comprava muito, né? Só que o que aconteceu? A Paraguaia me liga, lá para o dia 6 de setembro, 2001, e fala, eu estou indo aí no dia 12. Então, preciso que você compre tudo. E me mandou uma lista. Eu comprei tudo que a mulher queria. Só que? No 11 de setembro, fecha tudo. Ela falou, nossa, olha só, o que que é a vida? Ela falou que é no dia 12. No dia 11, do nada. Do nada, os desinfelizes. Os amabilados. Tem uma parábola bíblica que explica bem essa situação aí, que é a parábola do filho pródigo. Ele pede a herança antecipada para o pai. Fala, pai, me dá a minha parte da herança, que eu quero curtir a vida. Ele pega essa parte, vai para uma terra distante e vai gastar com prazer, com mulher, com bebida, com amigo, sem saber que uma grande fome estava vindo sobre a terra. Então, o problema não foi dele gastar, é que não tinha como ele se levantar, porque a fome já estava instalada. Então, é isso aí. Você tem que ter cuidado, porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você... A Bíblia também diz assim, não diga que você vai para aquela cidade ou outra no outro dia fazer negócio, porque você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Então, eu sou um cara de muito... da fé, assim, porque eu já experimentei que se você for só na métrica, tudo pode desandar. Como isso aí? Não, está tudo certo. Ela vai me pagar, é de confiança e tal. A mulher trazia dinheiro, gente. Como assim? Não era cheque pré-datado, né? Que era o comum da época. Não era nota promissória. Ela me pagava à vista. E eu precisava daquele dinheiro alto à vista. Era uma ótima cliente, então. Era melhor que eu tinha. Essa e o equatoriano da pochete, gente, eles arrebentavam. E aí, o que acontece? Eu precisava do dinheiro dela, porque como eu comprava quase à vista e vendia muito a prazo, eu precisava daquele dinheiro pra... Equilibrar. Pra os buracos. Então, aquilo já estava vendido, já estava certo. E aí, o que estava certo, né? Eu me lembro até que foi a ex-dona da loja que ligou pra mim um dia, porque eu comprava coisas dela. Ela abriu também uma confecção. E eu comprava umas coisas dela. E naquela época, o celular era muito ruim. O sinal era horroroso. E aí, eu me lembro que ela me ligou e falava assim, Patrícia, não sei o quê, caiu um avião, lá, 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 não sei o quê, no Inter. E eu dizia, gente, caiu um avião no Play Center? Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Porque ela queria dizer que ela não ia poder me entregar a mercadoria que eu já tinha vendido. Uma parte dela eu já tinha vendido. E aí, eu dizia, gente, e daí que caiu um helicóptero no Play Center? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu fui ver, tinha acontecido a questão lá das torres gêmeas, né? Eu falei, gente, isso não tem nada a ver comigo. Isso foi em Nova York. O que eu tenho que ver com o que está acontecendo? Quem é o Bin Laden? Eu não estou nem aí. Mas isso afetou muito o meu negócio. Porque os meus clientes pararam de vir, tanto de fora, quanto de outros estados brasileiros. Porque todo mundo ficou assim, o que vai acontecer? E daí, né? Eu estava na sétima série. Eu lembro bem desse dia, assim. Eu também lembro. Você sabe que aconteceu uma coisa muito engraçada? Que o meu marido, ele é fotógrafo. Na época, ele dava aula de fotografia na Escola Pan-Americana de Arte. E ele estava dando aula quando aconteceu isso. E uma aluna dele começou a gritar no celular. E ele falava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela tinha sido avisada por alguém que tinha caído a primeira torre. E ela ligou para um parente dela que trabalhava na outra torre, falando, sai daí, que caiu um avião. E ela salvou a vida do parente. Que loucura. Gritando na sala. Então, quando ele conta isso, eu digo, pois é, a aluna salvou a vida do outro e eu morri, né? Naquele dia, eu financeiramente morri. A gente visitou o museu do 11 de setembro lá em Nova York. E assim que você entra, tem uma gravação falando assim, eu estava lavando louça. Eu estava no trabalho. Porque meio que todo mundo que viveu... Todo mundo se lembra. Eu também me lembro. Onde estava. Eu estava vendo o Dragon Ball Z na Rede Globo e de repente o desenho foi interrompido. E começou. Mas esse ponto que você falou do 11 de setembro, tem até um paralelo com a sua história. Porque o negócio de você estava indo bem e de repente um acontecimento em outra parte do globo afetou pra caramba o negócio de vocês. No teu caso foi a guerra de Israel. E o aumento do dólar. E levou ao aumento do dólar. E no seu caso foi a questão do 11 de setembro. Que também provocou na época um aumento do dólar. Porque nessa hora ninguém sabe o que vai acontecer. E aí eu devia super mais. Exatamente. Eles tiram dinheiro de mercados emergentes, como o Brasil, com medo. Se todo mundo está pegando o real, trocando por dólar e levando embora, o preço do dólar dispara aqui. Eu não tinha a menor ideia a respeito dessas coisas, né? Eu não tinha ideia nenhuma de que isso ia me afetar. Só que isso me afetou. E aí o que acontece? Eu não conseguia fechar a loja, porque eu tinha dívidas. Aí eu já tinha passado da época de carência. Já estava devendo muito dinheiro. Eu descobri que a loja, apesar de ser minha, não era minha. Porque eu não podia fechar e ir embora. Eu dizia, não, olha, eu vou fechar. Eu dizia, não, você não pode fechar. Você só pode fechar depois que você pagar. Isso, aquilo e aquele outro. E aí eu descobri uma outra coisa, que foi o meu fundo de poço geral. Que, para que eu alugasse aquela loja, a minha mãe foi fiadora. E nós tínhamos, olha isso, meu avô deixou pra nós uma vila de casas, onde morava toda a minha família. Era apenas uma escritura. E esse imóvel, essa escritura, era o fiador da minha loja. Você quase que despejou sua família. Todo mundo. Simplesmente, todo mundo ia estar na rua. E aí eu sentei com a administradora do shopping, e ela falou assim, como se estivesse falando qualquer coisa. Ela falou, olha, eu vou executar aqui esse imóvel, então. Que não sei o quê. Executar? O que é executar? Que imóvel? Como assim? E aí que eu entendi que ela ia simplesmente tomar a vila inteira. Que meu avô, quando veio pro Brasil, ele tinha comprado o quarteirão todo, ele tinha loteado, ele tinha feito… E aí é legal dizer que a culpa não era dela, né? A culpa era sua. Óbvio. Porque quando fala assim, né? Parece, nossa, eles vão lá executar a minha família inteira. Foi eu que dei, a culpa era toda minha. E a minha mãe fez aquilo porque… Ela não tinha noção também. Ela não tinha a menor noção. E outra que eu nunca devia um centavo pra ninguém. Isso que eu ia falar. Eu não sei se no teu caso, o Brunê falou, ele teve todo um histórico familiar que era normal ter um pouco de dívida. Não 2,5 milhões de laços. Aí você realmente… Aí eu… Trabalhou tudo. Exato. No seu caso, você era toda certinha, toda regrada. Na sua família tinha um certo patrimônio, pelo menos essa vila. Na verdade, assim, o que aconteceu? Por isso que eu digo, que eu falo sempre do jargão, eu sou a exceção, né? Porque eu não tive muitos exemplos bons dentro da minha casa, né? Eu tive meu avô, que sempre foi uma pessoa que cuidou muito do dinheiro e etc. Que veio pro Brasil sem absolutamente nada e construiu a vida dele aqui, viveu bem, etc. Mas, por exemplo, meu pai, ele ganhava muito bem, mas a gente nunca via o dinheiro dele. Porque o meu pai, o dia que ele chegava mais tarde em casa, era o dia que ele recebia o pagamento. Ele só voltava pra casa quando ele tinha gasto tudo. Nossa! Só voltava pra casa quando tinha gasto tudo. Ah, não, o que que teu pai gastava? Bebida, jogo de cavalo, carteado. Ah, pelo menos eram gastos legais. Maravilhosos. Enquanto ele não perdia tudo, ele não voltava pra casa. Essa era a dinâmica dele com o dinheiro. Tá, gente, vamos sair do fundo do poço, que eu tô nervosa aqui, porque eu sou a única pessoa desta mesa que não tive nenhuma experiência com dívida. A família da Malu sempre foi bem certinha. Meu pai sempre foi uma pessoa muito regrada. Eu sempre fui uma poupadora, né? Malu é mão de vaca raiz. Hoje em dia não tanto, né? Porque a gente tá... Mas agora não precisa. Hoje em dia você é até mais, em termos proporcionais. É, verdade. Você gasta mais do que você gastava lá atrás? Muito mais? Muito mais. Sim, só que hoje você também tem um patrimônio muito maior. Exatamente. Só que a família da Malu, realmente, eles sempre foram muito regrados em relação às finanças. E a minha família, quando a Malu conheceu, falou, nossa, a família do Bruno tem dinheiro. Porque a minha avó morava no Leme, no Rio de Janeiro. Eles viviam além das possibilidades. Pontinha de Copacabana. Só que não, né? Tinha um comércio na época, que era um restaurante. Então tinha mais propriedades, tinha alguns imóveis. Só que gastava também bastante. Pra minha avó era totalmente comum. Comum, era tipo... Na verdade, era normal. Era comum, mas não deveria ser normal, né? Ela também fazia dívida. Se não tinha nenhum consignado caindo, então tinha espaço pra ter algum, entendeu? É. Minha mãe também tinha um histórico de dívida muito grande. Eu lembro que os meus pais, nos idos de 90 e pouco, quando ninguém tinha celular, eles tinham. Custava uma nossa, né? Não sei pra quê. Era eles e o Abírio Diniz com o celular naquela época. Não, não tinha nem pra quem ligar. Exatamente. Então, eu também, em casa, eu tive um exemplo de descontrole financeiro. E aí, eu quis sair o contrário daquilo. Aí comecei a ser muito mais regrado com finanças. Mas quanto que foi o fundo do poço em tamanho de dívida, no final das contas? Então, em tamanho de dívidas, passou um pouquinho de 150 mil dólares, porque eu entrava... Quando eu consegui, né? Quando eu entendi que eu ia perder o imóvel onde toda a minha família morava, eu quase dei um tiro na cabeça. Literalmente mesmo. Você chegou a pensar em coisas assim? Eu cheguei a programar. Esse que é o medo, né? Nossa. Eu era muito racional, assim. Não tinha assim, ah, eu vou me dar um tiro. Não, gente, como é que eu vou fazer? Eu tinha um último cartão, era o cartão número 5. Ainda não estava estourado. O limite que eu tinha, eu comprava um 38, ponto. E eu dizia, ah, se eu comprar um 38, de repente, o cara me dá meia dúzia de bala, eu preciso só de uma? Então, era tudo muito calculado. Chegou nesse nível de desespero. Chegou nesse nível. Eu sabia onde eu ia, eu sabia onde eu ia comprar, eu sabia pra quem vendia sem você ter documento, né? Então, estava tudo muito calculado. E aí que eu caí na real, porque eu falei, gente, olha o que eu estou planejando. Falei, como assim? Olha o que eu estou planejando. Porque eu dizia, a minha família vai perder, vai todo mundo pro meio da rua, mas eu não vou ver. Como é que eu vou ver? Eu acho que essa era a pior parte, porque não era só você. Essa era a pior parte. E o valor daquele imóvel era infinitamente superior ao que eu devia. Mas não interessa. Eu não tinha como dizer, não, eu vou pagar a dívida ou eu vou recuperar esse imóvel. Complicado. Era absurdo. Então, esse foi a pior coisa. E aí você percebe que você não tem mais amigo, né? Você percebe que ninguém quer falar contigo. Você vê as pessoas inventando um monte de situação a seu respeito, né? E... E é muito ruim mesmo. Ameaça, enfim. É bem complicado. Tá. Pelo amor de Deus, saiam dessa situação que eu estou nervosa. Então, vamos encerrar o episódio aqui. Jesus amado. Agora vamos ver. Então, vocês fizeram muita dívida. Com certeza tem gente se identificando. Talvez, né? Espero que com valores muito mais baixos. A maior parte das famílias deve, mas também não costumam ser dívidas muito altas. Mas no caso de vocês... A gente tem uma média de 4 mil reais. 4 mil reais é a média? É a média de dívida do brasileiro. Eu tenho aqui uma estatística de quanto da renda está comprometida. Mais de 50%. Não, a média é de 30,4% da renda mensal para quem está endividado. Só que aí você pensa no cara que gasta um... Para o endividado, não para o inadimplente. É, não inadimplente. O endividado é 30,4%. Mas você pensa, 30,4% da renda do pessoal vai para pagamento de dívida. Fora isso, tem que pagar aluguel, tem que pagar escola. É, mal cansa. Então, o cara entra numa bola de neve que daqui a pouco está ocupando cada vez mais. Como que vocês, com dívidas que a gente pode falar que eram gigantescas, virtualmente até impagáveis, digamos assim. Como é que foi esse processo de retomada? No meu caso, eu comecei a focar assim, o que é que eu tenho? Pensando em dicas, assim, ó. Primeira coisa. Esse é o passo a passo que eu digo para todo mundo. Eu comecei a parar de olhar para o que eu não tinha e parar de me culpar pelo que eu fiz, porque a gente entra nessa coisa, né? É minha culpa, fui eu que fiz, olha onde eu cheguei. Você se sente ninguém. Começa a pensar aí, se isso fosse diferente. É, e isso não te leva a nada. Não adianta, né? Você não fez, já foi, passou. Então, eu comecei a pensar assim, na prática, o que eu tenho? Eu tenho tempo, porque eu não tinha mais trabalho e eu tenho dívida. E eu consegui fechar a loja porque eu assinei uma pilha de nota promissória para não executarem o imóvel da minha família. Então, eu vendi a alma ali, né? Assinei uma pilhona mesmo de promissória que eu não tinha a menor ideia como eu ia pagar. E aí, eu falei, ok, o que eu tenho? Tempo e dívida. Então, eu vou estudar essas dívidas que eu tenho. Eu vou aprender como é que elas funcionam. Como é que elas chegaram nisso. Então, eu ia negociando com cada fornecedor. Então, eu ligava, por exemplo, para a Malu. Estava devendo para a Malu 2.500 reais. Então, geralmente, o fornecedor falava assim, vamos passar isso para... Já que você não sabe quanto você vai me pagar, vamos passar isso para 2.500 dólares ou 1.800 dólares, 2.000 dólares, o que eu conseguia negociar. E aí, você vai me pagando quando você puder. E o cara não tinha pressa. Porque cada vez, cada dia eu devia mais, né? Então, foi uma forma, assim, de você partir de um princípio porque eu tinha tanta dívida, devia para tanta gente que, às vezes, a pessoa ligava e dizia que eu estava devendo para ela e eu nem tinha certeza se eu estava ou não estava e quanto era. Então, eu peguei o que eu tinha. Peguei um caderno e comecei a anotar. O que eu devo? Eu devo tanto para o banco, eu tinha estourado duas contas, limite de conta, cinco cartões, eu devo para tal fornecedor. E aí, eu fui para um passo dois. Qual é a consequência da minha dívida? Isso, para quem está endividado, é um passo a passo básico. Você tem que listar tudo o que você deve. Porque a gente se perde. A gente se perde. A gente não sabe para quem deve, quanto deve e se aquele valor é real. Porque as pessoas chutam. Ainda mais hoje, o cara te liga e fala você está devendo a mil e não sei quantos dias a tua dívida está em 150 mil reais. Quando você vai ver, é 80, 70. Porque os caras chutam, né? Que loucura. Então, o que você tem que fazer? Eu estou totalmente amadora com dívidas. Veja assim, eu não entendo nada. Você tem que anotar. Para quem você deve, o valor original da sua dívida, essa é a dica, qual é o valor original da sua dívida. Não é quanto o credor diz que você está devendo depois de um calhamaço de juros. Qual é o teu valor original? Quanto você devia lá atrás, antes da incidência de juros? 3 mil, 5 mil, 2 mil? Você tem que saber que valor é esse. O credor tem que informar por lei. Qual é o valor original da minha dívida? Segundo, qual é a memória de cálculo dessa dívida? O que é isso? Como essa dívida chegou ao valor que você disse que chegou? Então, se o seu valor original é 3 mil e o cara diz que você deve 18, como ele chegou? Qual é o cálculo que ele fez para chegar de 3 a 18? Você vai descobrir aí que você não deve 18. você deve muito menos. Então, você já começou a melhorar a tua situação. Outra coisa, negociar para chegar o mais perto possível do valor original da tua dívida. Isso eu aprendi numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso. Então, eu fui pensando como é que eu vou fazer isso, né? E eu dizia para o pessoal, olha, eu te devo 3. Você está falando que eu devo 20. Eu tenho 2,5. Você quer? Você já era crédito podre, entre aspas, né? Era inadimplente? Era. O cara às vezes nem espera receber, ele dá um bastante desconto. E o que o pessoal me dizia? O pessoal falava assim, Patrícia, todo mundo quebra aqui no braço. E ninguém paga ninguém. Quando você quebra, você vai embora. Você não paga ninguém. Você some e recomeça a tua vida em qualquer lugar. Eu dizia... Foi aí que você mudou o dinâmico, porque anteriormente era a Daniela, né? E mudou o dinâmico. Pois é. Eu dizia, não, eu sou a exceção. Eu vou pagar. O pessoal dizia, imagina, a chinesada vai tudo embora. Eu não sou chinês, né? Para começar. E eu vou pagar. Eu vou ser a exceção. Eu vou pagar todo mundo. E o pessoal ria. Até os meus credores riam. Imagina, você vai pagar nada. Dizia, eu vou pagar. Então, eu comecei a trabalhar com o que eu podia. Fazia tradução, fazia revisão de texto. Qualquer coisa que aparecia, eu fazia. Pegava um pouquinho de mercadoria que tinha sobrado, saia com uma sacolada, assim, para vender. E nessa época, eu fiquei muito doente, porque eu foquei tanto em pagar dívida, que assim, eu não reservava nada para a minha própria subsistência. Então, a minha geladeira era água. Não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Hoje, eu tenho 48 quilos. Eu pesei 37. 37? 37. 37 é bem baixinha. É, eu tenho 1,55. Mas mesmo assim, é nada. Era uma caveira. Então, as pessoas inventavam que eu estava doente, que eu tinha pegado, a Patrícia pegou AIDS, a Patrícia está usando muita droga, por isso que ela quebrou. É porque traficante está atrás dela. Você falou porque eu paguei vendendo drogas, as pessoas diziam, né? Ah, ela tinha… Imagina, um dia eu tinha um Audi. Naquela época, era um carro muito caro, né? Em 2001, 2000, 2001. Era importado. Era importado, zero quilômetro. O Ayrton Senna trazia para o Brasil, o grupo Ayrton Senna. Eu tinha… num dia eu tinha um Audi zero quilômetro, lá que estava com seus oito mil quilômetros. No outro dia, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para voltar para casa. Então, foi assim, uma perda muito grande. E as pessoas diziam, não, ela tinha aquele carrão porque ela vendia dorgas e não sei o quê. E agora ela está, né? Virou essa caveira porque ela usa craque. Usou todo o estoque. Eu tinha fome, na verdade, né? Porque eu não comia mesmo. Eu não conseguia dormir. Foi muito complicado. Mas eu fui negociando, fui pagando com o que eu tinha. O que eu tinha em casa, eu oferecia. Eu me lembro que eu tinha uma esteira elétrica, sabe? Aquelas que viram, assim, suporte para qualquer coisa porque você não usa. Então, eu negociava. É, eu dizia assim, olha, eu te devo mil reais, eu tenho uma esteira aqui, eu paguei setecentos reais, está novinho, não sei o que, e o cara aceitava. Então, só que você tem que vir buscar porque eu não tenho como entregar. Então, era assim que eu ia negociando. Em quanto tempo você pagou as dívidas? 11 meses e 20 dias. A custo de 12 quilos. A custo de 12 quilos. Assim, eu dizia, eu não vou fazer outra coisa na minha vida que não seja pagar uma dívida por dia ou negociar uma dívida a cada dia. E aí, eu fui entendendo o que era a dívida, o que era a consequência do não pagamento daquela dívida, porque às vezes você fala assim, ah, o que eu faço? Eu pago a dívida mais cara? Eu pago a dívida mais alta? Ou eu começo pela mais barata? Eu digo assim, você tem que enxergar qual é a tua dívida e qual é a consequência. Porque, por exemplo, uma conta de luz que eu não pago, a consequência é muito grave. Eu vou ficar sem luz. Então, eu tenho que pagar. O cartão de crédito tem uma consequência grave que é alta do juro, mas não adianta eu ficar pagando só um pouquinho. Eu vou ter que juntar pra quitar de uma vez só. Então, essa daqui vai ficar pra depois. e aí eu ia analisando dessa forma as dívidas, eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam, eu fui negociando, eu entendi que a dívida era um produto que eu tinha. Eu perdi a vergonha, porque você fica muito envergonhado, né? Então, eu perdi a vergonha. Eu digo, gente, a minha dívida é um produto, ela tem um valor. Então, eu vou negociar esse valor. É a mesma coisa se eu for comprar uma geladeira. Quanto é essa geladeira? Cinco mil? Tá, eu tenho quatro e meio. E aí? A vista. Então, eu fui entendendo isso. A minha dívida é um produto, eu vou negociar esse produto. E aí, eu foquei, eu coloquei pra mim. Em um ano, eu vou pagar. Porque eu levei menos de um ano pra me afundar, eu vou ainda me dar um ano pra eu me levantar. E conseguiu. E foi 11 meses e 20 dias que eu paguei a última dívida. Eu queria comprar aquele rojão de 13 tiros, sabe? Mas eu não tinha dinheiro. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa, né? Depois que acabou, né? Depois que acaba, você vê quanto você aprendeu, né? Brunê, no seu caso, que era um valor bem mais alto, como é que você fez? Bom, a situação foi muito parecida, todo mundo começou a inventar história. As histórias horrendas, né? O pessoal vai inventando história. Uso de drogas também? Não, tudo que você imaginava. Eu me cerquei de duas, três pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você tá endividado, você ter suporte emocional. É, a parte emocional fica em frangalhos, né? Pelo que a gente viu aqui nos dois casos. Porque o telefone toca, você sabe que é cobrança, você já começa a tremer, você já começa a tremer. Mas só que você tem que atender. Um dos maus conselhos que eu dou é o seguinte, na dívida é que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendi com medo, tremendo, mas atendi e falo assim, olha, eu tô te devendo, o cara me xingando, eu vou te matar, eu sei que você vai me matar, mas não tem como te pagar. Eu falava a mesma coisa, eu sei, mas pera um pouquinho. É, eu não tenho como te pagar. É, mas se você quiser, eu vou aí, assim, o telefone, não mudei de endereço, né, eu já tava nessa casa de aluguel. E todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. E eu tive um insight em uma das minhas orações. Você já era religioso antes e ficou mais ainda no processo? eu nasci dentro de igreja. Só que meu relacionamento era muito tipo assim, meu pai me levou pra isso. Nessa época aí da quebra, eu conheci a Bíblia de verdade. Eu fiz todos aqueles testes. Eu passei pelo período da negação, não, isso é tudo mentira, Deus não existe, a Bíblia não é. Se fosse, eu não estaria passando por isso. Passei por todas as experiências. Você não faz nada que tá escrito, mas depois a culpa é tão, né? É. E passei por essas experiências até que eu tive minhas próprias experiências. E aí, a minha fé aumentou muito. nesse período, nessa período que eu tava em várias orações, assim, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala pra Moisés, o que que você tem na mão? Ele falou, tem um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso pra Janine, mas o que que a gente tem na mão? Ela falou, Tiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu tava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em Business e Coaching. Mas mestrado na universidade, um ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, ó, curso com o Tiago Brunet. Eu te ensino o que você tem que fazer pra não quebrar a vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né? Então eu falei assim, eu vou botar tudo só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo, Mestre em Coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome Coaching na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha pra dar esse curso ali no Citar América. Ali na Barra. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente estava. A gente já tinha feito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro pra passar credibilidade esperando os alunos. Foram três dias dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida, dando aula de oito da manhã às oito da noite. Eu estava em estado de choque. Eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei, Janine, e aí, sobrou algum dinheiro? A gente ia pagar apostila, não sei o que é. Ela fez todas as contas. Ela falou, Tiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores e sobrou 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais? Bastante. Eu falei, é muito dinheiro. Ela descobriu o nosso negócio. eu amo fazer isso, eu sei fazer isso e dar dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte, antigamente, eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia, não, se entrou na conta, já é nosso. Aí, nessa época, eu procurei o doutor Augusto Cury, que a gente já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele pra Israel. Falei, doutor, eu estou pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe a minha situação, ele sabe que eu estava quebrado. E eu preciso de ajuda, daí ele me ajudou. E aí, eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a 40 reais de barra do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa, eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro, a gente vendeu 42 mil livros. Então, foi um, 52 mil livros. Foi uma revolução financeira pra gente. E contando essa história que tinha, quebrou. Exatamente. E eu falava, tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Comecei a dar palestras em comunidade carente. Porque você ainda tinha dívida nessa época. Tinha. Não, tinha. Aquela gigante. É, o que aconteceu foi o seguinte, eu consegui reduzir muito minhas dívidas. Por exemplo, a maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo 400 mil dólares. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui, o primeiro dinheirinho que entrou, com isso, eu comprei uma passageira e fui pra Tel Aviv. Aí, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Legal ter uns amigos assim, né? É legal ter uns amigos assim, né? Ele falava assim, o Mossad vai te acertar de longe, você não vai nem ver. Vai parecer um acidente. Ele me ameaçava assim. Don't mess with the Mossad. Ele queria te matar com serviços secretos. Serviços secretos de Israel. Que bacana. O cara era bom. E aí, eu procurei ele e falei o seguinte, cara, olha só. Eu tenho dois rins, eu só uso um. Você pode continuar me ameaçando. Um vai pro Mossad, o outro vai pro Shin Bet. Nervoso. mas eu não vou ter como te pagar. Não tem como. Não existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei um Israel, peguei um avião, vim pra Israel, vou embora hoje mesmo pro Brasil só pra te dizer que eu tenho um compromisso contigo. A minha palavra tá dada. Tá aqui. Ele, mas como é que você vai pagar isso? Não tem como pagar. Não sei como pagar. E aí, ele fez uma coisa que virou o meu jogo. Ele falou, então você vai assinar uma confissão de dívida. O acordo era de boca, esse dinheiro devia ir de boca. Eu falei, tá bom. Ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí, quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim, cara, você vem aqui só pra isso? Falei, cara, só pra isso, eu vou voltar pro Bangorion agora, que é o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou, vamos fazer o seguinte, a dívida tá perdoada, mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Então, só nos últimos dois anos que eu levei grupos pra Israel, depois que eu me levantei... Aquele olhar, né, que você fala, meu Deus, né? Só nos últimos dois anos que eu levei grupos pra lá, eu dei mais de um milhão pra ele de lucro, fora os 400 que eu já tinha pago. Caramba! Então, é... E por isso que hoje ele é meu amigo, né? Não porque... Eu igual de mim, mas porque eu paguei tudo. A questão é assim, você devia dois milhões e meio. O primeiro curso que você fez com doze pessoas, se você fosse falar com qualquer pessoa, eu ia dizer assim, pra que você vai fazer isso? Não cobre nem o nada. Não adianta. Mas você foi, fica até em termos de perspectiva, você vê que nada adiantaria. Nada adiantaria. E é isso que às vezes as pessoas pensam, né? Mas a minha dívida é tão grande, o que adianta eu pagar tal coisinha? Adianta. Ele começou, não é? Como é que você ia pagar dois milhões e meio dando aula? Quantas aulas você ia ter que dar? Quantas horas você ia ter que falar? Mas começa. Lógico, o negócio puxa o outro. Aí eu comecei, porque eu tava dando curso, comecei a ser convidado pra fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltava pra cá, eu falei assim, Janine, a gente levantou tantos mil, ela falou, então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. A gente começou a montar um modelo de negócio que foi o Instituto Destin. Toda hora eu ouço a Janine e falo Janine Guerreira. Guerreira. E com quatro filhos. E o Instituto Destin que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido por 126 milhões de reais. Quase cinco anos depois. Foi bem recente no final das contas. Foi bem recente. A gente vendeu uma parte do Instituto Só, eu continuo sendo majoritário, mas a gente vendeu uma parte do Instituto. Então, você tem que começar, porque você não sabe de onde vai vir a virada do jogo. E eu sempre fui um cara, procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou, mas facilitou por uns nove meses todo o dinheiro que a gente ganhava. Eu lembro disso. Porque eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro. Então eu ia pra rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi livro, fiz palé, a gente pegava 49 mil, ligava pra credor e falava, tem nove mil pra acertar, tem cinco mil, tem quarenta, tem... E mil reais a gente comia e a gente ficou muito tempo comendo miojo. Um dia eu vou até escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que a gente já dividiu muito o miojo e ela durante alguns meses. Eu passei por situações extremas também. A gente não... Não vamos tocar no dinheiro enquanto a gente não pagar a dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. A gente pula, ah, mas tem 20 reais aqui. Chegou uma época que eu lembro que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Ela falou, vamos no cinema? A gente tinha muito bolinho de dinheiro, que era dos cursos. Não vamos, é tudo pra dívida. E a gente pagou muito rápido a dívida. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o teu estado emocional acelera muito o aprendizado, né? Então eu virei assim... Você não tem opção. mestre no assunto muito rápido. Então isso foi em 2014, 2015, 2016, eu comecei a construir o nome do instituto e meu nome. Em 2017, a gente deu a primeira explosão, assim. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. E a gente começou a direcionar muito os cursos. Aí eu comecei uma conferência anual chamada Conferência Destino e pronto. Aí a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar. Pensando em dívidas, acho que a única pessoa que veio aqui no Podias que deveu mais do que você foi a Carla Sarne. que chegou a dever 23 milhões. E também foi meio que uma casa do destino que... Não, a história dela é parecida com a de vocês no seguinte sentido. Tava tudo indo bem até que de repente alguma coisa aconteceu que no caso dela foi a crise de 2008 porque ela tinha... Ela ia pegar um crédito com um banco estatal. Não sei se era a Caixa ou o Banco do Brasil. Ela falou, ah, já tá certo que eu vou pegar esse crédito. E aí eles suspenderam. Então eles saíram abrindo lojas e prometendo pagar os outros. Aí veio a crise de 2008 e o banco segurou o crédito. E aí do nada eles tinham um monte de dívida e nenhum crédito pra pagar aquele tipo de coisa. E com um negócio altamente lucrativo. Mas pensando em algumas lições aqui de exemplo de vocês, acho que dá pra gente falar que risco cambial é uma porcaria. Você tá devendo em uma moeda que de repente pode disparar em qualquer crise. é terrível. E anotem isso quem tá assistindo. Isso vai voltar a acontecer. Porque o que a gente tem agora? Vocês são empreendedores. Quebraram sendo empreendedores. E aí você tem um cara que olha hoje aqui no Brasil e vê, nossa, os juros aqui no Brasil estão altos, né? Estão subindo agora. Com esse juros subindo, lá fora, os juros são muito mais baixos. Então, poxa, pra que pagar, sei lá, 15% ao ano aqui no Brasil? Seria uma taxa ainda baixa, né? Vamos até jogar pra cima. 20% ao ano aqui no Brasil pra pegar dinheiro no banco? Se lá fora eu posso pegar dinheiro por, digamos, 5% ao ano? Vou pegar dinheiro lá fora. E o outro ponto é que todo mundo olha essa relação dólar-real e fala, caramba, um dólar compra mais de 5 reais. E nove entre dez economistas falam, não, o dólar tá muito alto. E tão criando muito dólar lá fora. Daqui a pouco o dólar vai baixar. Então o empreendedor olha pra isso e pensa, os juros lá são mais baixos e todo mundo fala que o dólar vai baixar em relação real. Então o cara se endivida lá fora e de repente esse dólar que agora tá 5, ano que vem tem eleição, pode ir pra 6, depois pode ir pra 7, pode ir pra 8. Então o risco cambial é terrível. E o outro ponto que eu vi, no caso de vocês, já pensando em sair da situação, é a importância de negociar as dívidas. É. Se você não fosse pra Israel falar com esse camarada que te perdoou os 400 mil, essa dívida nunca ia ter acabado. E acabou que você virou amigo dele no final das contas. E deu mais retorno pra ele do que teria dado se você só pagasse a dívida. E teve muitas dívidas que ele me ajudou a quitar com a influência dele. Quando ele percebeu que eu tava quitando com ele, ele percebeu que era um cara sério realmente que eu tava ali lutando pela minha família. Ele começou a ligar pra outros criadores e falar Tiago tá me pagando, pode ficar tranquilo, é de confiança. Aí a pressão baixou muito. A melhor forma de você também provar que as pessoas que inventaram histórias de você, histórias suas, provar que você tava certo não é se defendendo, é dando resultado. Porque contra resultado não tem argumento. Aí as pessoas começaram a ver meus resultados e falaram assim, então aquilo que me contaram é mentira, né? Porque tá de pé, porque tá bem, porque não é possível e tal. E aí nunca me defendi de uma fofoca, de uma calúnia e todo mundo no final das contas percebeu que eram calúnias. É. E não adianta, né? Não teria adiantado se você tivesse ido lá e dito não, não é. Eu até tentei, mas... Quem gosta vai continuar gostando, quem não gosta não vai gostar porque você tá se defendendo. Então vai continuar do jeito que tá. E eu queria saber de vocês, quais são as maiores lições que vocês tiraram desses episódios traumáticos, mas que felizmente foram superados, pra que isso não volte a acontecer? Primeiro, controle suas emoções, porque quem não governa suas emoções não consegue governar mais nada, inclusive sua vida financeira. Hoje, a gente tem prosperado de uma forma exponencial e eu tenho as emoções no lugar da mesma forma que você não tivesse o dinheiro. Então, eu não compro nada por empolgação. Isso mudou de lá de trás. Mudou completamente. Eu não compro nada sem pedir conselho, sem calcular, sem saber por que eu tô comprando isso. eu preciso disso ou eu quero? Porque criança compra o que quer, adulto compra o que precisa, né? Então eu comecei a... Deveria, né? Ser assim. É. O adulto, emocionalmente falando, né? Sim, é. Ele consegue ter a maturidade pra falar, cara, eu quero, mas não preciso. Entendeu? O maior conselho é governar suas emoções. Segundo, é você começar, quando tá quebrado, é inserir-se em ambientes que vão te ensinar a decolar dali. Eu lembro que aí eu comecei a ir em lugares, eu comecei a estudar, eu nunca tinha estudado sobre empreendedorismo e era empresário, pô, que loucura. Aí eu comecei um monte de palestras de empreendedor, comecei um monte de coisa ligada a isso, comecei a ler muito livro, eu li muito livro nessa época que eu tava quebrado, porque eu falei, nunca mais vou passar por isso. E por último, tá determinado a nunca mais voltar pra lama. Tá determinado a mudar de vida. Tá determinado a fazer tudo que você tem que fazer, não ter medo de trabalho, sempre ser cauteloso com as amizades, mas quando perceber que a conexão é certa, investe ali, porque pode abrir uma porta boa pra você de negócios. E acima de tudo que funcionou pra mim foi a fé. Eu sempre acreditei que não era o meu fim. Uma hora, Deus dá uma reviravolta na minha vida. Eu acredito muito que Deus tem um controle do nosso futuro. Então, eu crio meu destino com as minhas decisões, mas confiando completamente no Deus que escreveu cada dia. E isso me tirou da lama muito rápido, me amadureceu muito rápido, e hoje eu ensino pessoas através do Clube de Inteligência, das nossas redes sociais aí, eu ensino pessoas a não passarem pelo que eu passei, emocionalmente e financeiramente. Tem um ponto bem interessante disso, aquela frase do Henry Ford que ficou muito famosa, onde ele diz que quer você acredite que pode ou não, no final você estará certo, né? Então você acreditava que ia sair dessa e você saiu. Se você tivesse uma crença de que acabou, você não ia sair. Acontece isso. E no seu caso, Patrícia? No meu caso, assim, o que eu vi que vale a pena é você ser a exceção, né? A gente vive num mundo muito mediano em que as pessoas, como você estava falando da universidade, as pessoas se colocam numa posição confortável onde ela está ali na média de todo mundo. Então essa é a posição confortável, né? Só que essa posição não vale a pena. As pessoas falam zona de conforto. Eu digo que é o pior desconforto total que você tem. Então vale a pena você ser a exceção. Isso que o Tiago falou é muito importante de você se colocar em lugares onde você vai aprender algo, né? Hoje em dia, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer, mas o que é melhor? Você receber aquele conhecimento que você está precisando, né? Então você tem que se posicionar junto de pessoas que vão também te agregar alguma coisa e dessas pessoas você vai também repassar esse conhecimento para outras pessoas. Mas é sempre você estar com quem é, digamos assim, entre aspas, melhor do que você. E ser a exceção, porque o que as pessoas esperam? As pessoas esperam que o cara que está devendo fuja. Eu fiz a mesma coisa que o Tiago fez. Eu pagava a minha conta de telefone com medo das pessoas acharem que eu estava fugindo. eu não mudei de casa, eu podia ter ido para a casa da minha mãe, para qualquer lugar, com medo que as pessoas falassem que eu sumi, que eu fugi. Eu dizia, não, eu estou aqui, eu vou te pagar. Ligou, me ligavam três horas da manhã, né? Então, valeu a pena e vale a pena a gente ser a exceção, né? Ninguém está fazendo tal coisa, só você que é bobo está fazendo. Excelente, seja o bobo, faça, porque vale a pena você ser a exceção, né? Eu acho que quando você começa a empreender, você está naquele gás e você, às vezes, passa a tua visão para uma outra pessoa que não tem a mesma visão do que você e ela, até por medo de você se machucar, ela começa a te desacreditar. Não, cuidado, não faz isso. Se ninguém está fazendo é porque não é bom, não vai dar certo, porque meio que, às vezes, ela quer até te poupar. Às vezes, é seu pai, sua mãe, seu marido, não faz, olha, você vai quebrar a cara e tal. Mas, ainda que todo mundo faça diferente, se você quer um resultado diferente, você tem que ser a exceção, você tem que fazer aquilo que você coloca lá na rede social, às vezes, você bota uma frase maravilhosa na rede social, mas você não faz aquilo. Então, faça. Ah, mas ninguém faz, faz você. Tem uma frase do Sêneca, está batendo a minha citação do Sêneca. Tem que ter Sêneca, tem que ter Sêneca em todo podcast. Mas ele fala que ninguém ouse aconselhar os outros sem seguir seus próprios conselhos, né? Então, muita gente coloca os conselhos, mas não segue. Não segue. Às vezes, eu vejo, assim, uma pessoa que me escreve no direct lá do Instagram, ela escreve, ah, eu não acredito mais em mim, porque eu estou devendo, porque o meu negócio deu errado. Eu entro no perfil para ver quem é ela, tem lá no perfil dela, tem uma frase super para cima e tal, e não sei o que lá. E, às vezes, eu copio aquilo e falo assim, siga isso aqui. Foi você que disse, foi você que escreveu. Tem a questão também da pessoa se vender errado, Muita gente me escreve, cara, eu estou afundado em problema, não sei o que, aí você entra no perfil do cara que ela está mentor de vida, coaching de performance, não sei o que, o cara está todo mal e está se anunciando como isso. Vai falar o quê? Vai fazer o quê? Exatamente. Então, digo, faz o que você diz, o que você espera das pessoas, né? Seja você a exceção que você quer e vá em frente. e uma coisa que a gente começou a falar lá, né, no início do podcast, não se compare, a comparação é infernal, é infernal, não se compare. Então, às vezes, as pessoas falam assim para mim, nossa, Patrícia, você começou a trabalhar com finanças, já tem, foi em 2009, 2010, por aí, nossa, já tem muito tempo que você trabalha com finanças, teu canal ainda é pequeno, né, 650 mil, teu canal ainda é pequeno. filho da mãe, para você ver o que é pequeno. Eu digo sensacional, gente, tá bom, ok, não, mas falando de tal, é gigante. Ah, inúmero de seguidores, você vê que isso não tem nada a ver. E as pessoas falam, mas Patrícia, qualquer canal tem um milhão, você tem 650 mil, é muito pouco. Eu digo, gente, eu tô felicíssima com os 650 mil que eu tenho. Essa coisa de você ficar se comparando, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, é o que leva as pessoas a se endividarem, é ver que o vizinho comprou um carro e você tem um carro velho. Meu carro não é, sabe que ano é meu carro? 2013. Eu não tenho carro. Então, eu tenho carro. Eu tenho carro, aliás, eu vou meio na contramão do que muita gente fala. Eu tenho carro, eu tenho casa própria há muito tempo. Mas é uma Ferrari 2013. Então, não é. Tem que falar. Então, as pessoas falam, Patrícia, porque você tem esse carro velho? Eu digo, gente, tá ok, tá bom. Se você for perguntar assim, que carro você quer? Sei lá, a hora que me der um estalo, eu vou lá e troco. E eu imagino, em ambos os casos, que vocês valorizam muito mais o dinheiro hoje, porque já viram o quanto ele fez falta lá atrás. 100%, inclusive em investimento. Eu sou super conservadora. Você é bem econômica hoje em dia, né? Sou. Você falou de 8 mil na festa, porque já fiquei assim. Então, não gasto esse tipo de coisa, eu não faço. E antigamente você gastava. É, eu fiquei imaginando. Eu tinha numa boa. Porque o dinheiro não era meu, eu gastava o crédito, entende? Hoje que o dinheiro é meu, eu digo, peraí, como assim? Né? Hoje eu entro numa loja, antes eu dizia assim, o que eu posso comprar? Aí eu tenho aqui tanto. Enquanto eu não gastasse tudo, eu não saia da loja. Que loucura. Hoje, eu vejo assim, eu vou comprar uma blusa, eu digo assim, ah, eu gostei da azul e gostei da vermelha. Qual que eu levo? Ah, mas eu podia levar as duas. Na verdade, eu podia comprar a loja. Mas pra que eu vou fazer isso? É o que o Tiago falou. Pra que eu quero isso? Pra que eu vou trocar de carro, se eu tô tão acostumada com esse carro, e eu não quero outro, e eu ainda não achei outro, que eu goste tanto quanto esse? Né? Então, se você não tem o propósito, se você vai no que todo mundo está fazendo, imagina eu chegando na Record, trabalhando na Record. Quando eu vou estacionar, eu acho que meu carro é um dos mais chifrins da Record inteira. Eu paro do lado de uma Porsche, eu paro do lado de uma Ferrari, eu paro do lado de um Jaguar, sei lá quanto. Tô feliz, gente. Tô andando, tô bem. Eu detesto pegar táxi. Pegar táxi, eu não gosto. Também não gosto. Não gosto. Nem Uber. Nem Uber, nem nada. Não gosto. Se eu fosse olhar, eu ia ter o quê? Que trocar de carro amanhã? Porque eu tô passando vergonha no estacionamento da emissora? É, de fato. Tô nem aí. Mas eu achei, assim, vocês estavam falando sobre, principalmente, vocês tiveram todas essas dívidas por causa de negócios, né? Hoje em dia, provavelmente, tem uma galera que tá assistindo a gente que tem uma porrada de dívida também e não é por causa de negócios. Exatamente por esses... É de consumo. Consumos idiotas ou consumos que a pessoa nem entendeu. Eu acho que depois que eu fui pro mundo real, né? Porque eu vivia na bolinha que meu pai criou de... Ninguém deve. É, ninguém deve. Consumo consciente, não sei o quê. Eu fiquei... Eu percebi que as pessoas, elas não têm a noção do que elas estão fazendo, né? Porque elas consomem, às vezes nem é por... Eu acho que é mais por hábito. Não sei. Eu não entendo direito também até hoje, porque não é uma realidade minha. É o que diz o livro. O dinheiro é emocional. A pessoa tá emocional ruim, ela vai e vai pra parte financeira. Ela vai pro shopping desafogada. Ela gasta tipo, ela come, né? Ah, vou comer um doce. Pro bem ou pro mal. Eu tô muito feliz, eu vou gastar. Eu tô muito triste, eu vou gastar. É ruim. Você sabe que eu faço um trabalho? Eu dou aulas, às vezes, em CELS, né? Aqui em São Paulo, a gente tem os CELS, né? Que são da prefeitura, que são escolas da prefeitura. E eu dou palestra, não agora na pandemia, mas num dos CELS, na cidade de Tiradentes, extremo da Zona Leste, super pobre e tal. A primeira vez que eu cheguei no CELS, cidade de Tiradentes, eu falei, gente, que escola é essa? Eu tô num Dante? Como assim? Porque você vê os alunos com calça diesel, com tênis de mil reais. O pai é pedreiro, a mãe é diarista. É aquela música lá, não dá nem pra comprar uma calça de 300 reais pra minha filha. Você lembra dessa? Lembra do Rio? Remixaram. Por causa do Bolsa Família. Eu fui no podcast do Brunei, ficou ótimo aquele episódio. A gente falou um pouco dessa questão de dívidas também. E aí teve uma hora que eu citei uma frase que é um clichê, mas é um clichê por um motivo, porque é verdade que as pessoas gastam dinheiro que não tem pra comprar coisas que não precisam. Pra agradar pessoas que nem gostam de você. Exatamente. Então esse ciclo vai acontecendo e no caso de vocês, as dívidas foram, como você falou, porque abriram negócios e que deram errado. Mas muita gente se endivida só assim, através de uma comparação. Se fulano tem, por que eu não posso ter? Então, mas eu paro pra pensar. O meu negócio, na verdade, não deu errado. Eu que dei errado. É verdade. Eu que não tinha um preparo. Foi, foi. A mesma coisa comigo. Com a moral que eu tinha com os fornecedores, no meio dessa crise, eu podia ter revertido tudo. Eu não tinha capacidade. Eu não tinha preparo. Eu era emocional, principalmente. Porque eu paro pra pensar. Não foi tão grave. Foi grave, mas dava pra ter revertido. Hoje eu reverteria facilmente. Com três ligações eu reverteria. Na época, não. Eu me desesperei. Não tinha mentores. Não sabia pra onde correr. E aí, afundei. Eu afundei a empresa. E aí é que a gente diz, né? Que as pessoas dizem que o conhecimento custa caro, que um curso custa caro, que um livro de 50 reais custa caro. Mas a ignorância, a falta de conhecimento, quanto te custou? E quanto custou pra mim? Imagina, eu comecei um negócio com mil reais. Não, você começou... Que é tudo pra dar certo, de fato. E eu achei que era um buraco e não era. Exatamente. Quem deu errado fui eu. É exatamente isso que o Brunet tá falando. Quem deu errado fomos nós. Não foram os negócios. Falando de uma pessoa que nunca teve dívidas, né? O que que meu pai me ensinou de tão precioso? Acho que foi gaste de acordo com as suas necessidades e de acordo com o que você pode. Então, a gente sempre realmente escolheu. Eu nunca gastei além do que eu poderia. Até hoje isso acontece. Até hoje eu olho quando eu vou escolher alguma coisa e falo mas eu posso comprar isso? Posso. Mas eu preciso. É o que vocês falaram. É muito mais seu devo hoje em dia. É o seu devo ou não. Pra que eu vou fazer isso? E vez ou outra alguém me pergunta na rede social porque, obviamente, meu padrão de consumo mudou, né? Hoje em dia eu gasto coisas, compro coisas mais caras e as pessoas perguntam Ah, mas você... Como você se sente, né? Você acha que você... Por que você não compra mais? Por exemplo, bolsa cara, né? Que eu gosto hoje em dia mas tenho poucas. Você deu uma olhada ali. Bolsa cara. Não, mas nós somos pessoas super simples ainda. Eduardo, traz o meu caviar, cara. E aí eu falo... É porque, de fato, eu não preciso de tantas, né? Eu vou comprando de acordo com o que eu acho que tem necessidade. E hoje em dia é o que o Bruno falou. Eu posso gastar muito mais porque eu ganho muito mais e mesmo assim eu tô ali na marciota. Eu vou devagarinho. Não, eu lembro de uma passagem eu era militar ainda e aí saiu uma reportagem falando que o Ronaldinho Gaúcho gastou, acho que, 20 mil reais e uma noitada. E aí o pessoal no quartel falando Caramba, olha só, né? Olha que absurdo. Absurdo, 20 mil reais. Aí a gente entrou e começou a comparar o quanto que ele ganhava no mês o quanto que aquilo representava. A gente falou no final você que tá saindo aí gastando 300 numa noite é muito mais irresponsável do que o Ronaldinho. Ele pode gastar isso. Saiba o tamanho do seu bolso pra que você não entre nesse tipo de apuro e se entrar utilize as dicas passadas aqui pela Patrícia e pelo Brunet pra que você possa sair. Foi bom demais. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês e também queria que vocês falassem pra nossa audiência onde que eles podem te encontrar pra ter mais contato com os ensinamentos que vocês fazem hoje em dia. Pode me encontrar no Brunetcast do Spotify. Eu ia falar o tempo. que tá arrebentando lá inclusive, né? Brunetcast no Spotify no Instagram arroba Thiago Brunet acho que é só YouTube Thiago Brunet Ótimo, obrigado Brunet. Patrícia, no seu caso? Gente, eu quero super agradecer pelo convite e vocês podem me encontrar Patrícia Lages em todo lugar Patrícia Lages oficial no Instagram Patrícia Lages no YouTube toda segunda-feira na Record no Jornal da Record falando lá em dois minutinhos minhas dicas de finanças e foi um prazer estar aqui com vocês muito obrigada legal, muito obrigada e você Boludinha? E vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini no Instagram e também aqui no podcast dos sócios toda quinta-feira meio-dia estreia aqui no YouTube se você está vendo no YouTube não esqueça de curtir o vídeo também e se inscrever no canal ou seis horas da manhã em todas as plataformas de streaming Spotify Deezer e Apple sei lá qual é mais tem um monte em todas é isso no meu caso vocês me acham no YouTube no canal Você Mais Rico o vídeo todas as segundas e quartas aqui nos sócios toda quinta e no Instagram Bruno Underline Perini pessoal novamente muito obrigado espero que a audiência tenha gostado um grande abraço e até a próxima beijos